E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego e hoje eu trago mais um vídeo com as nossas atualizações, com novidades e correções para vocês. Começando aqui então pela nossa integração com o Nuvem Shop, onde agora é criado um log, além do log de sincronização, é criado um arquivo com log para que caso haja algum erro, nós possamos identificar mais rápido o erro que aconteceu e também foram corrigidos alguns erros dentro do Nuvem Shop, como por exemplo, erro ao importar os produtos, que quando nós clicávamos em importar produtos apresentava erro. Também foi corrigido um problema que se eu excluísse uma grade de um produto, como por exemplo uma camiseta tamanho P, se eu excluísse esse tamanho P, essa grade P, lá no site do Nuvem Shop, fizesse alguma alteração no produto aqui no Sysloja e tentasse sincronizar de novo, ele não sincronizava essa grade que havia sido excluída lá no site. Continuando aqui então com o nosso módulo clientes, ao clicar no botão consulta anterior para consultar a última consulta ao SPC, o botão ficava pressionado, assim quando você ia consultar de outro cliente ou até do mesmo cliente, não conseguia consultar porque o botão ficava pressionado. Então agora isso também já foi corrigido aqui no módulo clientes. Dando continuidade com as novidades de hoje, aqui na ordem de serviço nós temos um status novo para aguardando alguma resolução da ordem de serviço. Então em alguma ordem de serviço você vai ter a opção aqui de aguardando peça, ou seja, foi criada essa situação atual aqui para a ordem de serviço para quando aquele serviço está parado em função de não ter uma peça disponível naquele momento, de ter que encomendar uma peça. Então agora tem esse status novo aguardando peça para que você possa utilizar. Salvando aqui o ícone, fica essa caixinha com essa engrenagem indicando que essa ordem de serviço está aguardando que uma peça chegue para dar continuidade com o serviço. Aqui na ordem de serviço também teve uma correção que quando você cancelava uma ordem de serviço, o produto que já estava incluso nela voltava para o estoque, certo? Porém ele voltava com grade e isso apresentava um erro na próxima vez que você fosse utilizar esse produto na ordem de serviço. Para quem ainda não sabe, a grade no produto é como se fosse o tamanho. Para uma loja que vende roupas, a grade seria o tamanho PMG, por exemplo. Nesse caso, como ele não precisa de grade, ele apresentava um erro e também já foi corrigido esse erro aqui na ordem de serviço, quando você cancela uma ordem de serviço e o produto volta para o estoque. Próxima novidade aqui então no nosso Contas a Receber, onde existe o botão Previsionamento, ou seja, é um botão que eu clico onde eu quero mostrar qual data que o cliente informou que vai pagar a próxima parcela, porém ele está desabilitado. E por que ele está desabilitado? Porque o usuário do sistema que está logado não tem a permissão para previsionar esse cliente. Então essa é uma novidade aqui no Contas a Receber, que seria a permissão para o previsionamento de data do cliente selecionado aqui no Contas a Receber. Segunda novidade aqui no Contas a Receber é que ele não pesquisava por CNPJ. Então agora também ele já está pesquisando por CNPJ, caso você forneça, venda para alguma empresa, você também consegue pesquisar pelo CNPJ aqui na barra de pesquisa. Dando continuidade, vamos falar aqui sobre o nosso módulo condicional, onde nós temos algumas novidades. E a primeira é já na tela de incluir uma condicional. Qual que é a novidade aqui na tela? Antes, por mais que você definisse uma porcentagem máxima de descontos que o seu colaborador pudesse aplicar, aqui nas condicionais, em alterar preço, ele não seguia a regra. Então ele conseguia alterar o preço além da porcentagem máxima de desconto configurado no perfil dele. Agora, se eu tentar incluir um produto e tentar alterar esse valor para mais do que a porcentagem de juros configurada no meu perfil, ele não vai deixar. Então, por exemplo, aqui, eu vou falar que para esse produto agora de R$120 custa R$10. Vou clicar em selecionar, então ele vai me dar um aviso que o percentual máximo de desconto que eu posso aplicar no meu perfil é 5%. Reforçando, essa porcentagem é definida no perfil do usuário, lá no cadastro do funcionário. A outra novidade, então, aqui na aba consultas, é a possibilidade de transferir a condicional para um outro funcionário. Para isso, basta selecionar a condicional que eu quero, pressionar o F2 no seu teclado, veja aqui embaixo a legenda, F2, e selecionar qual funcionário ficará responsável por aquela condicional. Então, só basta eu selecionar, clicar em transferir, e ela foi transferida para o outro vendedor. Aqui na condicional temos novidades ainda, que é na devolução do produto. Agora, nós temos a opção de devolver o produto pela referência. Diego, onde que fica a referência do produto? Vou mostrar para vocês aqui, selecionar aqui a camiseta, e a referência é esse campo aqui. Nesse exemplo, eu coloquei HR001, ok? Então, para devolver pela referência, eu vou desmarcar o campo referência, digitar ou ler o meu código de barras HR001, e pressionar Enter. Quando eu pressionar Enter, o produto já foi devolvido, e o campo referência aqui já foi desmarcado, para que você possa automaticamente voltar a devolver outros produtos pelo código de barras normal dele. Se precisar devolver outro pela referência, basta marcar a referência e lançar a referência do produto aqui para realizar a devolução. Ainda que no módulo condicional tivemos duas correções, onde apresentava erro, tanto para lançar produtos com quantidade fracionada, quantidades que não são inteiras, e também fazer a devolução de produtos com quantidades fracionadas. Nesta versão também já está corrigido, e tanto lançar quanto devolver com quantidades fracionadas, está tudo certo. Dando uma passada rápida agora aqui pelo Mala Direta, onde nós temos novas opções de filtros avançados, em relação aos produtos, tá? E quais são esses filtros? Clicando aqui nesse mais, vai aparecer novas opções aqui, onde, por exemplo, eu quero filtrar produtos pela categoria. Então, basta selecionar categoria, clicar nos três pontinhos, e aparecerão as categorias cadastradas nos produtos, tá bom? Quero mudar para classificação, basta selecionar classificação, clicar nos três pontinhos, e também aparecerão as classificações aqui. Assim, você tem uma gama maior de filtros em relação ao produto, para filtrar os clientes que adquiriram esses produtos, e entrar em contato com eles. Indo agora para produtos, também temos novidades aqui, que ao gerar etiquetas, e você precisasse, por exemplo, excluir mais de uma etiqueta, porém não todas, não tinha essa opção. Agora, nós temos a opção de selecionar quais você quer excluir, e depois clicar em remover selecionado. Além da opção de limpar etiquetas, que já tinha, que clicando, ele apaga todas as etiquetas. Também temos uma novidade aqui, que é uma configuração, para que quando você cadastrar um produto, na sua loja 1, esse cadastro reflita na sua loja 2, para quem trabalha com um esquema de multi lojas, no sistema, utilizando o mesmo banco de dados. E onde que está essa configuração? Vou clicar aqui em sistema, configurações, e temos a configuração aqui, de copiar cadastro de produtos, para todos os estoques. Tudo que você preencher no produto, na loja 1, clicando em salvar, ele vai criar um cadastro, idêntico, na loja 2, ou loja 2, loja 3, quantas lojas você tiver. Com apenas um detalhe, apenas a quantidade, vai zerada. Todos os outros dados, incluindo a tributação, já vão ser automaticamente, criados na outra loja. Apenas se a opção estiver selecionada, aqui nas configurações. Então, criei um produto aqui, cliquei em salvar, na outra loja, já vai ter um cadastro, exatamente igual. Também tivemos correções, aqui no módulo produto, onde aqui no relatório 20, que é o frequência de vendas, utilizando curva ABC, e selecionando lucratividade, ao clicar em atualizar, ele apresentava erro. Então, nessa versão, já está corrigida. E também, tivemos uma correção, em relação a gerar etiquetas. Qual que era a correção? Por exemplo, selecionei camiseta, cliquei em gerar etiqueta, coloquei zero, para a quantidade em estoque, pressionei enter. Quando eu selecionava a grade, ele gerava uma quantidade total, de etiquetas, baseado no total do produto, e não no total da grade. Agora, se eu selecionar a grade, pressionar enter, ele já vai gerar, exatamente, a quantidade da grade, que eu selecionei. Da mesma forma, se eu colocar quantidade 2, clicar em selecionar, e selecionar a grade que eu quero, ele só vai gerar duas etiquetas, daquela grade, que eu selecionei. Partindo aqui agora, para o gestão de promoções, apresentavam dois erros, aqui nas promoções, que também já foram corrigidos. O primeiro, era quando eu inseria, um valor mais baixo aqui, no desconto. E quando eu inseria o produto, aqui no desconto em reais, ele tinha muito mais casas decimais, acusando que o valor do desconto, era maior, que o valor do produto em si. Já está corrigido nessa versão. E a outra correção, foi em relação a, de fato, inserir os produtos. Eu inseria, uma quantidade de produtos aqui. Quando eu inserir, uma outra quantidade, ele não adicionava, o próximo produto, mas sim, substituía o produto, por um que já estava, listado, aqui na grade. Já foi corrigido, aqui no módulo, gestão de promoções, e já está funcionando, perfeitamente, para que vocês possam utilizar. Vamos falar agora do contas a pagar, mas antes, eu quero mostrar uma configuração nova para vocês, que vai fazer sentido quando eu estiver explicando. Então, aqui no Syslog, nós temos as formas de pagamento, que são aquelas formas de pagamento que nós cadastramos, para podermos utilizar no dia a dia. Agora, aqui em configurações, nós temos uma configuração nova, chamada, contas a pagar, utilizar formas de pagamento cadastrada. Lembrem bem dessa configuração. Vamos lá para o contas a pagar agora, e vamos falar do que nós temos aqui no contas a pagar. Primeiro, nós temos as novidades aqui, em relação ao campo de juros e multa, onde eu fosse dar baixa em uma conta lançada, o valor aqui era apenas dos juros, e não somava no valor pago. Agora, esse valor será somado de juros mais multa, e também será adicionado aqui no valor pago. Onde estão esses valores de juros e multa? Estão no lançamento. Então, quando você preenche aqui o campo de multa e juros, eles serão somados depois, na hora de dar baixa na conta. Aqui, nós já tivemos algumas correções, exatamente nessa tela. Qual a correção? Quando eu preenchia multa juros, terminava de fazer o lançamento, e fosse lançar uma conta nova, esses campos ainda permaneciam preenchidos. Então, já foi corrigido. Ao lançar uma nova conta, ele já vai vir em branco. Outra correção é que, por mais que eu não marcasse a caixa de juros, em caso de atraso, e preenchesse os dados, mesmo assim, ele lançaria as contas com multa e juros, mesmo com o campo desabilitado aqui. Muito bem. Lembra que no começo desse módulo, eu falei sobre a configuração, de usar apenas as formas de pagamento cadastradas no Syslogia? Nessa tela, já começa a ter efeito. Quando você clica em forma de pagamento, você só vai poder utilizar as formas de pagamento cadastradas no Syslogia. Não vai ter a opção de digitar, apenas de selecionar as formas cadastradas. Além disso, ao dar baixa em uma conta, também só vai poder utilizar as formas cadastradas no Syslogia. Não terá a opção de digitar. Repare que eu não estou conseguindo digitar, apenas selecionar as formas cadastradas. Outra novidade aqui, é a opção de pesquisar uma conta a pagar pelo número do documento. Ou seja, você lançou o número do boleto, ou algum número do documento específico que você utilize, lá no lançamento, é possível pesquisar pelo número do documento, aqui na tela principal do Contas a Pagar. Além disso, tivemos a correção em relação a gerar relatórios, filtrando um centro de custos, e também foi corrigido as formas de pagamento quando você lança uma conta no fluxo de caixa. Ao dar baixa em uma conta, ele vai perguntar se você deseja lançar no fluxo de caixa, correto? A questão é, que lá no fluxo de caixa, não aparecia a forma de pagamento correta, que você selecionava aqui no Contas a Pagar. sempre entrava como dinheiro. E agora, independente da forma de pagamento que você selecionar ao dar baixa, essa forma de pagamento vai estar correta no fluxo de caixa. Dando continuidade, aqui no Importar XML, tivemos duas correções. A primeira correção é apenas visual. Quando eu importava um XML, aqui na barrinha, aqui embaixo, na barrinha de status, ele sempre mostrava que tinha importado um produto a mais do que a quantidade que estava descrita no XML. eu tinha 10 itens diferentes, ele mostrava, por exemplo, que eu tinha importado 11. Mas era só visual. De fato, inseria apenas os 10 produtos para que você pudesse importar. Outra correção, é que aqui, no Ver Notas Importadas, ele não levava em consideração a loja em que você estava logada. Então, para os usuários de Multiloja, se você tivesse duas ou mais lojas, todas as notas importadas apareceriam aqui. E agora não. Agora só vai aparecer, de fato, aquela loja que você está logado no momento. Tivemos uma correção aqui também, em Sistema, Configurações, Mensagens e Mensagens Automáticas. Primeiro, para quem não sabe, quais são as mensagens automáticas? São as mensagens de venda e as mensagens de recebimento de parcela. Nas quais, ao finalizar uma venda ou finalizar um recebimento de parcela, já vai uma mensagem para o WhatsApp do cliente com as informações que você vai inserir aqui neste campo. E qual era o erro que acontecia? Ao inserir uma tag, por exemplo, eu digitava um texto e quando eu inseria uma tag, a tag não inseria no local certo. Ela inseria, por exemplo, no meio da palavra. Então, isso já foi corrigido, como vocês podem ver. E agora, você pode digitar o seu texto selecionando as tags, que ele já vai ficar na posição correta. Se você ainda não conhece a utilização do WhatsApp, entre em contato com o suporte para saber mais. Pesquise aqui na nossa rede social, aqui no YouTube, que tem vídeo falando especificamente sobre a utilização do WhatsApp. Então, o erro aqui era esse, que ao inserir a tag, ele inseria em lugares aleatórios, em vez de inserir, de fato, onde o foco estivesse marcado aqui. Ok? Tanto em vendas, quanto em recebimento de parcelas. Agora, vamos aqui para o nosso gestão bancária, onde tivemos algumas correções também. E a primeira delas é não levar em consideração a loja que você estava alugado. Mais uma vez, para usuários de multiloja, que tem mais de uma loja no mesmo banco de dados, ele listava para mim aqui todas as contas criadas em todas as lojas. Agora não, só vai mostrar para aquela loja que você está logado. A outra correção aqui era um erro que apresentava em clicar ao ver extrato sem ter nenhum banco configurado, sem ter nenhuma movimentação bancária. Então, quando eu clicava em ver extrato, ele apresentava erro e não abria esta janela aqui. A última correção que nós tivemos aqui no gestão bancária foi a possibilidade de incluir novamente um banco que já havia sido excluído. Por exemplo, eu tenho aqui o Banco do Brasil. Se eu clicasse em remover conta, ao adicionar uma conta nova, eu não poderia usar Banco do Brasil novamente. O sistema não deixava, acusando que já tinha um banco cadastrado com aquele nome. Isso também já foi corrigido e é possível incluir novamente ou adicionar uma nova conta com o mesmo nome de banco. Bom, tivemos uma correção também aqui no notificações. Mas para quem ainda não conhece, Diego, quais são as notificações? Vocês já devem ter reparado que quando você faz o login no sistema, ele mostra uma janelinha com as notificações que você precisa se atentar ao longo do dia. Caso não apareça para você, é só vir em sistema configurações, clicar aqui em configurações e habilitar aqui exibir notificações no login. Ou então, você pode clicar em sistema notificações. Repare que aqui a notificação que tem para mim é que tem um cheque que está vencido ou vencer na data de hoje para que eu possa depositar esse cheque. O erro corrigido é justamente no cheque. Quando eu clicava duas vezes para ver o módulo de cheques, ele apresentava erro e não abria a janela dos cheques para que eu possa visualizar quais eu preciso dar baixa ou fazer o depósito naquele dia baseado na minha notificação. Vamos falar um pouco agora sobre o nosso módulo CRM, onde nós tivemos ajustes em relação à exibição dos clientes, inclusive a remoção do cliente consumidor, porque esse cliente você de fato não vai entrar em contato com ele, você vai entrar em contato com os clientes que você tem cadastrado na sua loja, além de correção de erro, como por exemplo, se eu atualizasse clicando em atualizar dados, porém não tivesse nenhuma movimentação na minha loja, ele apresentaria erro. Óbvio que com vocês que já tem uma movimentação na loja, esse erro não vai acontecer e para você que acabou de começar a usar o sistema e também não tem uma movimentação na sua loja ainda, também não vai apresentar esse erro porque já foi corrigido nesta versão. Também foi corrigido um erro para quem tentava utilizar filtros sem ter nenhum filtro adicionado, ele apresentava erro e também já está corrigido nessa versão para que você possa usar o CRM da melhor forma possível. Agora vamos falar uma novidade e melhor ainda sobre inadimplência. Qual que é a novidade que nós temos em relação à inadimplência? Para você que usa a opção de multiloja, porém compartilhando os dados entre a loja, isso aqui talvez não te afete porque quando você compartilha os dados entre as lojas, utilizando essa opção compartilhar informações em todas as lojas, a verificação do inadimplência já é feita porque o cliente está cadastrado em uma loja específica e não nas duas lojas. Agora, para você que não usa a opção em compartilhar informação entre todas as lojas e tem o cadastro do cliente individual para cada loja, esta nova configuração vai te ajudar e muito, que é verificar inadimplência em todas as lojas. Porém, para que essa configuração funcione, para que seja validada, é obrigatório que no cadastro do cliente esteja o CPF dele, pois ele será validado pelo CPF. Então, se eu estou na loja 2 e está tudo configurado com essa opção marcada e eu tenho o cadastro do meu cliente na loja 2, porém na minha loja 2 ele não está devendo, ele não está inadimplente, mas ele está inadimplente na loja 1. Com os cadastros corretos com o CPF, tanto na loja 1 quanto na loja 2, ao habilitar esta configuração ele vai verificar primeiro na outra loja baseado no CPF se aquele cadastro está inadimplente ou não para assim, então, liberar a venda. Muito bom isto aqui, mais segurança para o nosso usuário. Para finalizar também, tivemos duas correções, uma delas é em relação ao NFCE, que quando você adicionava uma observação a emitir no NFCE na venda e usava um caractere especial, um acento, por exemplo, ele saia uma interrogação no lugar da letra. Isso também já está corrigido e também tivemos uma correção na nossa agenda, onde apresentava um erro caso a data de agendamento daquele cliente nunca tivesse sido usado e estivesse nula. Ao girar a primeira, ele apresentava um erro, mas também já está corrigido nessa versão. Muito obrigado por assistir este vídeo, por acompanhar as nossas atualizações. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, aqui embaixo na descrição vai ter o acesso direto ao WhatsApp do suporte. Entre em contato com eles e você também que não conhece o nosso sistema, entre em contato para conhecer um pouco mais. Abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri